Fala aí galerinha, beleza? Deixa eu ver se tô bonito mesmo aqui, peraí Ah, que maria O cara tá lindo, viu? Galerinha, é o seguinte, se ligue Deixa eu ver, não tá dando pra pegar nada aqui não, mas ó Deu? Sei lá se deu, se deu, deu, se não deu, não deu Vou passar a marcha aqui agora Véi, é o seguinte É carnaval, diga logo que eu quero saber amanhã Então é o seguinte, tem alguns carnavais Tem alguns carnavais que eu não vou lá no circuito, lá na festa, tá ligado? Já, alguns aí, véi Que eu não vou mesmo lá, no ano passado No período do carnaval Se me lembro bem Não sei se foi no ano passado ou no ano retrasado Eu fui lá, que foi na minha barraca, né? Que fica lá na minha barraca, na frente da igreja Eu fui lá pra me ver alguma coisa lá Não sei se foi... Alguma coisa que eu fui lá ver, lá na barraca, lá E eu acabei É... Vendo um pedacinho assim da muvuca de gente Mas fora isso, véi Não vou, big! Eu fico em casa, faço meu rolê na praia Até na praia é barril, mas vou lotar de gente No Arraial da Ajuda também Já não consigo ir nesse período aí Porque é uma fila da balsa gigantesca Big! Aquele povão no sol E o sol não tá pra brincadeira Que vocês tá ligado? Que o sol tá resbagar Frelando a mente da gente No Arraial da Ajuda eu já não vou Mas... É... E faço o rolêzinho por aqui E faço o meu trampo Que eu já tenho que fazer mesmo Que é o trampo que eu já faço E é trazer a Kombi pra aqui Porque a Kombi tá lá pra mexer nela Pra fazer umas bagulhas lá dentro Que vocês já estão ligados Quem tá ligado acompanhando os vídeos Que eu faço, tá ligado? Que a Kombi eu tô mexendo lá na Kombi Então... Se você não é inscrito nesse canal Eu já te peço que você se inscreva Que você vai conseguir ver os vídeos Que eu vou tá fazendo Que a gente vai tá fazendo A gente quem? Eu e eu Eu e vocês Pronto, pronto Então o vídeo que nós estaremos fazendo Eu faço o vídeo Não é você que faz o vídeo Eu faço o vídeo Você só vê o vídeo Então já foi Então nós vamos fazer o seguinte Vocês vão acompanhar os vídeos Que eu estarei fazendo E aí... Que é finalizando a Kombi Deixa eu falar uma coisa pra você Que é inscrito aqui no canal Que tem Kombi Véi Chegou o meu porta-pote Mas por que porta-pote? Por que não porta-bosta? Tinha que ser porta-bosta Porta-mijo Porta-xixi Porta-pote, velho Por que? Eu vou ter que pesquisar isso aí Que eu não entendi Foi nada E já chegou Que é o que eu vou colocar na Kombi Que vai ser o novo banheiro Da Kombi Arroz agora Tinha um banheirinho improvisado Eu nunca mostrei meu banheiro aqui Eu acho que já Não sei Não me recordo O que é esse porta-pote? É um tipo um vazinho Com recipiente embaixo Pra pegar cocô e xixi E a parte de cima Fica uma aguinha Com a descarguinha do lado Não sei o que E eu vou fazer o teste Nesse bicho aí Tô com dúvida Tem que cagar nele Porque pode lambuzar Que bagulho e tudo ali Que que adianta Vamos ver Vamos ver Eu vou filmar no dia Que for mexer aí Fica ligado aí Eu ó Pra andar um pedacinho Eu já tô aqui Já mais ou menos A uns 30 ou 40 minutos Não, deixa eu ver Tô brincando Tô brincando Aí menti, feio Acho que uns 25 Uns 20 minutos Da ladeira Pra quem conhece Porto aqui Da ladeira ali Do Ladeira Do pé da ladeira Do aeroporto Que vem pra cá Até aqui na entrada Da cidade histórica É brincadeira Mas por que que tá rolando Ah, porque botaram Uma parada de pare Aqui, ó Se liga Nos dias Que não tem movimento Eu já Piro aqui nesse negócio Aqui Os dias que não é De feriado Porto seguro Sempre tem movimento Sempre tem gente Sempre tem carro Mas botaram aqui Um pare Aqui, ó Tá vendo Aí o que acontece Quando é uma Ó, véi Me desculpa, viu Vou falar Vocês ficam com raiva não Mas quando é uma mulherzinha Que não é esperta Tá ligado Meu irmão Ela demora Um século Pra atravessar ali Porque para Pra todos os carros E o que que acontece A via que ele tem que parar É a via de acesso Chegada de porto seguro Então o porto seguro Tá o tempo todo Chegando gente Aqui nessa cidade Todo dia O tempo todo Chegando gente Então O brother Se for uma mulherzinha Ledinha, véi Fica ali Uma cacetada De tempo Pra poder atravessar Tá ligado Tem jeito Opa Olha aí Irmão E é isso aí Viu Agora vamos fazer um trampinho Aqui na cidade histórica Chegando pra trabalhar Aí ó Aqui ó O clima muda Né galerinha Dali pra Dali pra aqui O clima mudou Vocês viram aí Aqui né Aqui já posso abrir O governo do carro Desligar o ar-condicionado Aqui ó Aqui eu não preciso Mais de ar-condicionado Aqui eu tô De boa Sussu na nave Então a ideia É exatamente essa aí Galerinha que assiste O canal TV Arroz É o seguinte Vamos acompanhar aí Que agora sim Vai ter vídeo direto Olha aí Porque eu tô na sombra O tempo todo Um pouquinho de sol Mas daquela Mas a verdade é que eu tô na sombra o tempo todo Falou? Olha aí Tô na sombra ou não tô? Fala a verdade Hã? Fala sério Big Dio Vocês estão no Finhos Rolando uma nova coleção aí De sticks Devil sticks Devil não Tire devil É só stick Quando eu conheci esse trem Eu conheci como devil stick Mas não é devil stick É só stick Tá ligado? Malabares stick O nome disso é um stick Porque devil É demônio Satanás O chifrudinho In English Tá ligado? Então eu não vou chamar de devil Vou chamar só de stick Então eu tô com uma remessa boa de sticks Tá ligado? Ui, não cai não Porque também pra quem não sabe Eu vendo malabares stick Se você que é meu brother inscrito aqui no canal Quiser dar uma forcinha aí pro brother Meu irmão E pra você também Pra ativar sua coordenação motor Ativar seus bagulho e tudo Eu vendo também Envio pra você aí Pelo correio Olha que peça top Hein Big? Fala aí Acabei de fazer uma venda pra você Que é inscritinho aqui no canal Quero ver quem é que vai representar É o seguinte Hoje tem espetáculo Hoje tem número lá no Coroa Praia Hotel Hoje tem palhaço arroz É verdade E eu tô aqui já Já dando uma esvaziada na minha bolsa Tá ligado? Porque realmente tem coisa pra Zorra Tem bastante coisa dentro dessa minha bolsa Só que eu vou ter que dar uma esvaziada aqui agora Tirar alguns coros Os negócios que tá aqui Porque Mais tarde eu vou botar todo o figurino aqui dentro Tá ligado? Esse aqui também Vou diminuir Ó Até a vaselina aqui eu diminuo Pego de um potão Boto um potinho Tá ligado? Galerinha Que assiste o canal TV Arrozinho Deixa eu agilizar certinho aqui O vídeo de hoje é só isso Tá de boa Tá tranquilo Tá favorável E O próximo Pode ser até daqui a pouco Valeu galerinha Tchau pra vocês aí Tchau